Encontro, Administração, Economia, Política e Pensamento Social Brasileiro Um tributo a Teutônio dos Santos Carlos Nelson Coutinho, por Rodrigo de Souza Filho Eu organizei aqui a minha fala procurando destacar, obviamente, não toda a produção intelectual de Carlos Nelson, mas procurando dentro dela identificar principalmente aquelas produções que se dedicaram a interpretar a formação social brasileira e aquelas que procuraram debater a questão democrática. Nesse movimento que eu pretendo fazer, vai ficar claro que a posição marxista do Carlos Nelson e toda a sua influência lucatiana e gramixiana, então, Carlos Nelson é um pensador que, no início das suas formulações, ele tem uma proximidade muito forte a Lucate, a quem ele não abandona, mas, na medida que vai amadurecendo as suas reflexões, ele vai se aproximando de Antônio Gramsci, um grande militante pensador do Partido Comunista Italiano, e ele vai cada vez mais se apropriando, discutindo, fundindo as ideias de Gramsci no Brasil. E, nesse movimento, obviamente, a base toda do pensamento social do Carlos Nelson está fundamentada nos clássicos da tradição marxista, então, é Marx, Engels, Lenin. Então, Carlos Nelson nunca escondeu e se apropriou desse material intelectual de uma forma extremamente consistente. Simultaneamente, a vida intelectual do Carlos Nelson, nesse caminho da tradição marxista, ele se alia a toda a militância que, desde a juventude, aos 18 anos, ele vai dar ao Partido Comunista Brasileiro. Então, simultaneamente, Carlos Nelson vai desenvolver a sua produção intelectual, juntamente com a sua militância partidária no PCV. A produção do Carlos Nelson tem uma parte inicial dela, que é da década de 60, dos anos 70, dos gais aí, primeira metade dos anos 70, era fortemente voltada para a crítica literária e para trabalhos de tradução que ele vai desenvolvendo, inclusive como forma de se sustentar ele na década de 60. Para ter uma ideia, o professor José Paulo Neto fez um levantamento, Carlos Nelson traduziu mais de 60 obras e de autores clássicos fundamentais, que foi um dos principais divulgadores, tanto da obra de Lucate, quanto da obra de Gramsci no Brasil. Então, ele, junto, obviamente, com outros autores, mas ele foi um dos principais divulgadores dessas obras. Carlos Nelson, ele é um baiano, né, nascido em 43 e faleceu em 2012. Como ele próprio fala, né, ele deixa 14 anos, ele diz que encontrou na estante do pai dele o manifesto do Partido Comunista e o socialismo tópico ao socialismo científico do Engels e, a partir daquela leitura, ele diz que, ao terminar a leitura, ele aderiu ao comunismo e se fez um militante comunista. Praticamente, isso é uma imagem, mas como aquela leitura um mobilizou, um motivou para tentar compreender e enfrentar as desigualdades, as desigualdades colocadas, e como pensar nessa realidade. Ele se formou em filosofia, apesar de ter iniciado o curso dele em Direito, mas concluiu em Filosofia. E, ao terminar o curso de graduação, o Carlos Nelson vai se desenvolver na sua formação como um autodidáter. Ele, na verdade, vai entrar na universidade apenas aos 40 anos de idade, que ele começa a desenvolver trabalhos no Instituto Verde. Logo em seguida, ele faz concurso para a UFRJ, para a Escola de Serviço Social da UFRJ. E, aqui, é um parênteses importante. A entrada dele na Escola de Serviço Social foi fundamental na década de 80, ele entra em 1986, porque é esse período que o próprio curso de Serviço Social está passando em todo o Brasil por uma profunda reformulação do seu currículo, da sua direção social. E Carlos Nelson vai ser um pensador que vai influenciar, sobre maneira, esse processo de Serviço Social que estava passando naquele momento, que fez o que a gente... Eu sou assistente de Serviço Social, que fez com que a gente assumisse um movimento da virada, consolidasse uma nova perspectiva para a produção, incorporando, principalmente, abortos da tradição crítica a partir da tradição marxista. Então, ele contribui com isso e, especificamente, na Escola de Serviço Social, ele vai trabalhar na reformulação do mestrado e na criação do doutorado de Serviço Social na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Meu contato com o Carlos Nelson, justamente, é no mestrado de Serviço Social, que eu faço na UFRJ, e, em seguida, eu, no mestrado, o Carlos Nelson foi meu orientador, também trabalhando junto, em disciplinas, conjuntas, através de hoje, se chama estágio em docência, e a orientação dele no meu trabalho de mestrado, importantíssimo, e no doutorado. Continuamos fazendo trabalhos, participando das aulas dele, ele participou da minha banca de doutorado. O Carlos Nelson tem uma passagem muito interessante, que ele, em 64, a partir de um inquérito no ouvido contra ele, o coronel que estava presidindo o inquérito, o acusa de ser um marxista convicto e confesso. Esse momento é emblemático e, obviamente, ele está trazendo para ele próprio esse caminho que não vai abandonar mais. Ele fica no exílio de 76 a 78, e, como eu falei, ele, desde cedo, se viria ao PCB, e participa intensamente, no período da década de 70, isso vai ser importante, de todos os debates sobre a questão democrática, sobre a democratização do próprio PCB, e, nesse movimento, ele está justamente também acompanhando toda aquela efervescência da segunda metade da década de 1970 e a década de 1980. E eu vou trabalhar com um texto de Carlos Nelson, que é um texto que ele escreve no início dos anos 70, de 1974, que é publicado, que é o significado de Lima Barreto. Esse texto vai ser importante que, ali, Carlos Nelson, a partir do trabalho crítico sobre o triste filme Policarpo Quaresma, ele vai, como um dos principais autores, introduzindo a categoria via cruciana de Lênin e Revolução Passiva do Gramsci para interpretar a realidade brasileira. Então, a partir dessa análise crítica, ele vai traduzindo, procurando utilizar essas categorias como perspectiva interpretativa. Então, Carlos Nelson vive esse processo, seja através da sua militância partidária, através da sua formação, o de data, culminando, portanto, nos anos 80, na sua entrada na universidade. Nesse período, é importante também destacar a publicação de 1979, extremamente polêmica, que provocou vários debates e vários apoios e várias resistências e críticas, que foi o trabalho, a democracia como valor universal. Nós vamos falar um pouco dela, mas isso levou a ele ser extremamente criticado como revisionista, enfim, como reformista, mas ele se manteve no debate, insistindo com as suas posições, e a gente vai ver um pouco esse movimento. A inserção do Carlos Nelson no Partido Comunista, que vai se intensificando e vai provocando, nesse período, a discussão democrática, seja para pensar a realidade social, seja para pensar a estratégia revolucionária mais adequada para a realidade brasileira, ele, com isso, percebe que está cada vez mais distante das decisões do próprio Partido Comunista. Com isso, em 82, sai do Partido Comunista, em 89, ele se desfilia ao PT, e pelo processo que vai acontecendo com o PT no governo, o Carlos Nelson também sai, se desfilia do Partido dos Trabalhadores, e, em 2004, é um dos fundadores, criadores aí do Partido, do pessoal do Partido Solidariedade e Liberdade, Socialista e Liberdade. Então, o Carlos Nelson fala, e ele tem passagem interessante, que ele sempre explicava o seguinte, que os companheiros que permaneciam no PT diziam que o Carlos Nelson estava ficando muito radical, secretário, nas suas posições, e era por isso que ele estava saindo do PT. E ele dizia, não, eu estou no mesmo lugar, é o PT que está saindo, de uma posição para a outra. Ele continuava na mesma posição. E isso o levou a cada vez mais procurar contribuir com perspectivas partidárias e procurar se entender de melhor forma a nossa realidade. Em 2012, ele ainda, como professor, aposentou-se. No mesmo ano, ele foi homenageado pela Universidade, ganhou o título de professor emédito, e também faleceu em 2012. A data de 2012 vai ser importante porque Carlos Nelson não presenciou a dinâmica da nossa realidade a partir da jornada de Trump. Por isso, eu vou procurar resgatar esses elementos relativo à formação social e à questão democrática do desenvolvimento dele e tentar pegar, levantar algumas pistas que, a partir dessa formulação, possam nos ajudar a interpretar essa quadra que estamos vivendo de 2013 a 2019. A primeira questão que vou trabalhar aqui é a questão democrática e a revolução socialista brasileira. Para tratar disso, eu estou aqui utilizando três textos, três artigos do Carlos Nelson. A Democracia como Valor Universal, que foi publicada pela primeira vez em 1979. Em 1992, Carlos Nelson publica Democracia e Socialismo. Nesse próprio momento, no próprio prefácio da Democracia e Socialismo, de 1992, ele justifica a não-redição da Democracia como Valor Universal, apesar que o título do capítulo 2, da primeira parte do livro é a Democracia como Valor Universal, ele diz que não vai republicar a Democracia como Valor Universal inicial, porque aqui, nesse texto de 1992, ele já faz uma mudança na sua concepção, a partir da influência de Lucchetti no seu pensamento e fazendo um deslocamento do que ele entendia de democracia para o que ele vai expor como processo de democratização. Parece uma pirula acadêmica, mas tem um profundo significado teórico e prático. Então, em 1992, o Carlos Nelson faz essa reformulação e em 1999, então, aparece um artigo que é a Democratização como Valor Universal, que é produto de uma entrevista que ele dá e aí reafirmando e aprofundando essa perspectiva da democratização como Valor Universal e não mais a democracia. Eu não vou passar e ficar cotejando uma publicação com a outra, mas, rapidamente, falar que, tanto uma quanto a outra, nós temos a relação de democracia com o socialismo presente, a questão da dimensão universal da democracia, a questão da estratégia revolucionária e a questão da formação da sociedade ou da ocidentalização da sociedade brasileira. Eu vou, rapidamente, passar por esses três pontos. Primeiro, a questão da democracia e socialismo. O Carlos Nelson vai deixar muito claro em todas as suas reflexões que ele não vê como é possível desconectar esses dois elementos. Ou seja, a construção do socialismo implica numa radicalização do processo democrático. Assim como essa radicalização em sua plena efetivação é que expressa o que, no seu entendimento, seria o socialismo. E a democratização, diferente do Estado de democracia, dentro de democracia, o processo de democratização é um processo sempre possível de ser aprofundado e intensificado. Então, essa é a grande mudança aí na sua reflexão. Ele não está pensando num regime democrático para uma nova sociabilidade. O que ele começa a falar é que uma nova sociedade parte de uma radicalização, de uma intensificação do processo de democratização que deve ser mais intensamente aprofundado numa nova sociabilidade. O outro elemento que é importante é que a noção de valor universal está vinculada ao entendimento que o processo de democratização contribui para explicitar e desenvolver os componentes essenciais do ser genético do homem em diferentes formações econômicas sociais. Ou seja, a universalidade do processo democrático não está numa estrutura formal democrática ou em algum arranjo político que se possa caracterizar como democrático, mas sim por um movimento que permite que os componentes essenciais do gênero humano possam se explicitar. Então é essa a grande questão do Carlos Nelson ao atribuir valor universal a um processo de democratização. Nesse movimento de processo de democratização Carlos Nelson vai trabalhar com uma categoria que ele vai denominar de reformismo revolucionário que é a noção que ele vai desenvolver para uma estratégia revolucionária. Ele fala que numa configuração de uma sociedade capitalista que se desenvolve que se diversifica que se amadurece no momento em que o próprio capitalismo se estrutura monopolicamente essa sociedade tende a desenvolver vários aparelhos privados de hegemonia ou seja várias instituições organizações da sociedade civil que expressam interesses valores sejam do ponto de vista do trabalho sejam do ponto de vista do capital. Então uma sociedade complexa uma sociedade madura burguesa ela tende a ser uma sociedade constituída não só por uma estrutura estatal forte mas também por uma estrutura de sociedade civil consistente robusta esse equilíbrio entre Estado e Espírito Centro e sociedade civil é o que Gramsci chama de uma sociedade ocidental então a ocidentalização da sociedade é um processo que ocorre na sociedade quando ela se configura em uma sociedade que possui de forma equilibrada tanto Estado como sociedade civil então a partir daquela concepção de processo de democratização pensando uma sociedade ocidentalizada e para Carlos Nelson a partir da ditadura de 64 nós criamos as condições para o desenvolvimento das estruturas da sociedade civil e portanto se intensificou o processo de ocidentalização da nossa sociedade e que assim nos anos 70 já se manifesta no Brasil de acordo com a sua interpretação uma sociedade de tipo ocidental conforme Gramsci indica então se eu tenho a formulação do processo de democratização se eu tenho uma sociedade ocidentalizada qual deve ser então a estratégia revolucionária e aí Carlos Nelson vai defender como estratégia revolucionária o reformismo revolucionário e assim ele denomina esta nova configuração do Estado atribui a possibilidade concreta de que a transformação radical da sociedade a construção de ordenamento socialista capaz de realizar plenamente a democracia e a cidadania se efetue agora não mais através de uma revolução violenta concentrada num curto lapso de tempo essa nova estratégia política poderia também ter o nome de reformismo revolucionário através da conquista permanente cumulativa de novos espaços no interior da esfera pública tanto na sociedade civil quanto no próprio Estado tornou-se factível inverter progressivamente a correlação de forças fazendo com que no limite a classe hegemônica já não seja mais a burguesia e sim ao contrário conjunto dos trabalhadores nesse novo paradigma de revolução o socialismo é concebido não mais como uma brusca irrupção completamente novo mas como um processo de radicalização da democracia e consequentemente de realização da cidadania é importante indicar que ele não está trabalhando com uma concepção de cidadania e democracia liberal porque a todo momento o Carlos Nelson vai indicar que esse processo de democratização esse processo e essa estratégia reformista revolucionária segundo ele ela será realizada no campo da luta de classe ou seja quando Carlos Nelson está falando do processo de democratização ele está falando só de movimentos institucionalistas ações institucionais isso é um equívoco de determinadas leituras que fazem o pensamento dele ele está articulando ações necessárias no próprio campo da sociedade civil fundamental para fortalecer a luta de classe assim como as suas dos seus rebatimentos e as suas ações no campo estrito também institucional da sociedade pública então ele está trabalhando com essas duas perspectivas outra observação que é importante que às vezes interpretações confundem esse processo que eu chamei aqui resgatando como caso Nelson faz grande sobre a ocidentalização da sociedade ou seja esse equilíbrio entre sociedade política e sociedade civil Carlos Nelson em nenhum momento diz que a ocidentalização da sociedade ou seja esse equilíbrio entre a esfera da sociedade civil e o Estado de Estado do Senso ela fortaleceria os interesses os valores as ações da classe trabalhadora a única coisa que ele faz é o seguinte a ocidentalização possibilita a maior organização de instituições e aparelhos que enfrentam e que desenvolvem interesses valores ideias vinculadas ao trabalho mas assim como a ocidentalização possibilita a estruturação de organizações vinculadas ao trabalho essa mesma ocidentalização possibilita a estruturação de organizações vinculadas ao capital então em nenhum momento ele está vinculando ocidentalização com o fortalecimento das organizações da sociedade civil nitidamente vinculadas à classe trabalhadora o professor José Paulo Neto apresenta três no meu entendimento três críticas importantes a essa população do Carlos Nelson a essa concepção do processo de democratização e da estratégia revolucionária para o professor José Paulo Neto a democracia ela se apresenta como um valor instrumental estratégico e não um valor universal em si essa diferença está onde? para o professor José Paulo o processo democrático ele tem que ser o processo estratégico central da revolução socialista porém ele diz o seguinte uma nova sociabilidade certamente poderá criar novas formas de rearranjo social econômico político que ao pensar a democratização ou a democracia como valor universal tem que a gente levar para uma futura sociabilidade parâmetros de articulação construídos a partir da sociedade de classe então ele faz essa crítica que me parece extremamente importante de ser resgatada outra questão que o José Paulo coloca é que o processo cumulativo de conquistas e radicalização da democracia apontado pelo Voutinho provoca em determinado momento do processo histórico uma mudança qualitativa que implica a efetivação da hegemonia da classe trabalhadora de consequentemente a ruptura com o capitalismo aí ele fala essa possibilidade de ocorrência de momentos violentos portanto porque o que ele vai falar tem um salto qualitativo esse salto qualitativo necessariamente é não violento você pode prever o processo histórico o Carlos Nelson em nenhum momento toca nessa questão e o José Paulo ele procura reforçar que é necessário a gente pensar e ter como clareza que numa mudança qualitativa de direção hegemônica da sociedade pode ser que haja situações insurrecionais importantes e o terceiro ponto que o professor José Paulo aborda é que não fica claro na formulação do Coutinho o que concretamente ocorre para ter esse salto qualitativo que na formulação do José Paulo é um momento de tomada do poder do Estado pela classe trabalhadora então isso demarcaria um momento efetivo de mudança qualitativa que o Carlos Nelson propõe a partir da sua estratégia economista revolucionária me parece que essas questões são extremamente pertinentes colocadas pelo José Paulo é um artigo do professor José Paulo Neto em 1990 bom então isso seriam aí os aspectos mais gerais da questão democrática entrando agora para o segundo bloco que é a formação social brasileira a questão da revolução passiva como eu falei com vocês aqui o primeiro escrito do Carlos Nelson que incorpora a categoria da revolução passiva mas mais fortemente até a via cruciana é o livro de 1974 o significado de Lima Barreto onde o Carlos Nelson faz uma crítica literária do triste fim de Policarpo Quarelli então esse é um livro importante para a gente resgatar a primeira formulação dele de incorporação dessa concepção depois Carlos Nelson vai publicar na Itália em 1985 Gramsci e o Brasil e publicar aqui no Brasil em 1992 esse mesmo estudo no livro Gramsci e o estudo sobre seu pensamento político em 93 Carlos Nelson publica Crise e Redefinição do Estado Brasileiro e em 98 ele publica Estado Brasileiro Gênese, Crise e Alternativas esses artigos capítulos eles formam um conjunto que a gente percebe o desenvolvimento e o amadurecimento do pensamento do Carlos Nelson Poutinho acerca seja da utilização da categoria revolução passiva para interpretar a realidade brasileira seja da sua própria interpretação sobre a realidade brasileira a revolução apesar de Carlos Nelson 74 trabalhar com via cruciana e revolução passiva via cruciana uma categoria que o Lehm vai utilizar para analisar e caracterizar melhor dizendo o processo de transformações na Alemanha para a sua modernização capitalista e aí mostra através da via cruciana que na verdade o processo de modernização capitalista ocorrido na Alemanha não se identifica com as vias clássicas de consolidação do capitalismo através de revoluções mais violentas então Lehm mostra que há uma articulação das frações de classes dominantes então a estrutura semifeudal Alemanha da época século XIX junto com a burguesia emergente é que vão pactuar uma forma de organizar a estrutura agrária básica da Alemanha não eliminando a grande propriedade de terra mas combinando isso para impulsionar o desenvolvimento capitalista da Alemanha então ele mostra que há um processo onde há um movimento das próprias classes dominantes na condução dessa modernização e não um confronto entre a antiga classe dominante proprietária fundiária com a burguesia emergente a burguesia dentro do quando derrubar as estruturas arcaicas através da crítica literária que o Carlos Nelson está fazendo de Lima Barreto ele vai identificar no próprio romance do Lima Barreto essa caracterização no processo de desenvolvimento do romance indicando essa tensão no Brasil entre o atraso e o novo então o Carlos Nelson vai dissecar a obra do Lima Barreto esse romance e aí procurando mostrar que Lima Barreto apesar de não ter consciência nem a consistência teórica ele está percebendo essa estrutura de atraso moderno como isso interfere na dinâmica do desenvolvimento brasileiro o Carlos Nelson utiliza a biofriciana nessa crítica de uma maneira mais presente do que a própria categoria revolução passiva na medida do amadurecimento do Carlos Neves acerca do tema ele vai abandonando a categoria viafriciana e vai aprofundando a categoria revolução passiva para explicar o processo de modernização capitalista brasileira então é esse movimento que faz e a revolução passiva é justamente uma categoria desenvolvida por Grandes para explicar tanto o processo de unificação do Estado italiano como também para analisar os fenômenos do período entre guerras que ele chama o americanismo e o fortismo então ele vai utilizar isso e sintetizando Grandes vai dizer o seguinte o fato histórico da ausência de uma iniciativa popular unitária no desenvolvimento da história italiana bem como o fato de que o desenvolvimento se verificou como reação das classes dominantes ao subversivismo esporádico elementar não-volcânico das massas populares através de restaurações que acolheram uma certa parte das exigências que vinham de baixo trata-se portanto de restaurações progressistas ou revoluções restaurações ou ainda revoluções passivas então o que Kirano está falando nesse processo onde eu tenho uma exclusão a não participação das camadas subalternas do processo de revolução burguesa na Itália naquele momento mas que há uma composição da classe anterior dos proprietários com da oligarquia com a nova burguesia para conduzir o processo de modernização essa aliança ela incorpora algumas demandas das camadas subalternas ou seja é uma revolução como o Gramsci fala uma revolução pelo alto ou seja há uma modernização mas não há uma participação efetiva das camadas subalternas e aí sintetizando Carlos Nelson fala então a revolução passiva 1 as classes dominantes reagem a pressões que provêm das classes subalternas ao seu submissimismo esporádico elementar ou seja ainda não suficientemente organizado para promover uma revolução já combina a partir de baixo mas já capaz de empurrar o novo comportamento das classes dominantes ou seja tem uma pressão de baixo essa reação 2 essa reação embora tenha como finalidade principal conservação dos fundamentos da velha ordem implica o acolhimento de uma certa parte de reivindicações provindo de baixo e 3 ao lado da conservação do domínio das várias velhas classes introduzem-se assim modificações que abrem o caminho para as novas modificações portanto estamos diante nos casos de revoluções passivas de uma complexa dialética de restauração e revolução de conservação e modernização é esse o critério analítico fundamental que o Carlos Nelson vai utilizar para pensar todos os processos de modernização que ocorrem no Brasil desde a colônia passando da mudança da colônia para o império o império para a república a revolução de 30 o período populista a ditadura de 64 e a redemocratização de 84 e 85 todos esses movimentos para Carlos Nelson ocorrem de forma diferente com relações diferentes mas ocorre uma revolução passiva lembrando quem realizou a independência foi Dom Pedro IV de Portugal é nosso Dom Pedro I e depois virou Dom Pedro IV quem fez a nossa república foram os militares numa recomposição das próprias classes dominantes a revolução a revolução de 30 foi feita a partir de uma aliança de setores agrários com uma classe média e uma burguesia emergente a ditadura militar que a gente pode até abrir um parênteses sobre a sua caracterização porém do ponto de vista do desenvolvimento capitalista é inegável que a ditadura de 64 ela promove o salto das forças produtivas no Brasil então por diferentes formas teve uma condução progressista no sentido do amadurecimento da sociabilidade burguesa como nos fala Floresta Fernandes é um momento de consolidação da fase monopólica no Brasil então é esse o movimento que acontece e sempre buscando atender alguma demanda mesmo que frágil das camadas populares subalternas da classe trabalhadora para conduzir esse processo bom então a revolução passiva com esses elementos Carlos Nelson vai identificar todo esse processo até a redemocratização qual é a redemocratização os governos e aí eu vou lógico começa com Collor mas a efetiva o processo é com o PSDB e com o PT os governos PSDB e PT Carlos Nelson tem dois artigos que eu considero muito importantes para pensarmos essa condutiva que é época neoliberal revolução passiva ou contra a reforma de 2007 e hegemonia da pequena política de 2010 para Carlos Nelson a época neoliberal não é uma época de revolução passiva para ele a época neoliberal se caracteriza como uma contra-reforma contra-reforma não é uma categoria forte em Grames mas está presente também em Grames ao tratar da contra-reforma católica e Grames numa passagem fala se identificando de uma maneira mais geral contra-reforma Grames fala contra-reforma de resto como todas as restaurações então ele identifica contra-reforma com restauração diferente de como ele identifica a revolução passiva restauração com revolução é uma revolução restauradora uma restauração revolucionária é um movimento moderno que conserva aqui não ele está identificando a contra-reforma como as restaurações mas ele também diz o seguinte olha mas isso não é um bloco homogêneo mas uma combinação substancial se não formal entre o velho e o novo ele é ou seja a possibilidade da contra-reforma incorporar alguns elementos que vem dos de baixo é mínimo muitas vezes formal muitas vezes lateral Carlos Nelson não identifica no período neoliberal englobando os governos PSDB e PT nenhum movimento que possa minimamente caracterizar um atendimento aos de baixo no processo de desenvolvimento desses dois governos entende que não tem essa incorporação significativa que possibilitaria entender esse processo como revolução passiva então as possibilidades do novo nesse período é entendido pelo Carlos Nelson como algo lateral formal não significativo para o processo por outro lado ele mostra ele procura e ele entende que o que ocorre nesse movimento é justamente uma regressão dos avanços progressistas que ocorreram ao longo da estrutura e desenvolvimento capitalismo brasileiro então esta é a formulação chave do Carlos Nelson sobre o período dos governos PSDB e PT obviamente aqui é um tema ainda em debate em polêmica se a gente pensar nos debates hoje sobre o neodesenvolvimentismo social liberalismo o social desenvolvimentismo o modelo liberal perfeita são discussões acerca de se houve ou não uma ruptura do modelo neoliberal ou o modelo PT esse debate é que daria sustentação do ponto de vista da economia política no meu entendimento a uma maior caracterização desse período como contra-reforma e não revolução passiva ou ao contrário dependendo do que a gente identificar a partir do entendimento de que estrutura foi implementada a partir desse governo mais especificamente que a polêmica fica com o governo de PT se houve efetivamente uma mudança incorporando de forma mais significativa o atendimento de determinadas demandas das classes subalternas Nelson acha que bolsa-família crédito ao consumo aumento de salário mínimo no nível que foi não foram substanciais para alterar o grande modelo que estava sendo implementado a partir de Collor e com consistência do Fernando Henrique então ele entende essas ações como aquilo que o Gramsci falou mais lateral mais formal de atendimento às camadas por isso contra reforma por isso não é revolução passiva enfim essa foi a possibilidade do nosso autor trabalhar a o período em que ele acompanhou ele pôde analisar a conjuntura brasileira termina aqui em 2012 como eu falei anteriormente a partir disso como pensar a conjuntura Temer-Bolsonaro me parece que a conjuntura Temer-Bolsonaro e eu tenho até outros estudos que tem feito sobre esse debate sobre o desenvolvimento discutir eu tenho ficado cada vez mais convencido de que não houve realmente uma ruptura de modelo e que portanto nós estamos em uma fase de contra reforma então os governos PSDB e PT foram governos contra reformistas e a conjuntura Temer-Bolsonaro me parece que a gente tem que a partir da conjuntura anterior que é contra reforma procurar entender também esse momento conjuntural Tem uma reflexão de Floresta Fernandes que ele identifica a contra-revolução burguesa de duas formas a quente e a fria A primeira expressa uma ação violenta associada à ditadura militar e ao Estado autocrático burguesa A segunda forma de identificação da contra-revolução burguesa é a estar articulada à existência de fases seguras e constitutivas da contra-revolução No Brasil historicamente contra a revolução burguesa apresenta as duas faces quente e fria violenta e preventiva Essa ideia de contra-revolução a quente e a fria me parece razoa para a gente pensar a contra-reforma é uma pista de interpretação do lado do lado do lado para a gente pensar a conjuntura atual Me parece que nós estamos vivendo uma contra-reforma quente Carlos Nelson sempre quando pensa em contra-revolução ele tem como perspectiva mais as formulações clássicas que analisam a contra-revolução como um movimento pós-revolução Como nós não estamos vivendo nenhum movimento pós-revolução como podemos ter agora contra-revolução Mesmo considerando a formulação do Floresta Fernandes de contra-revolução preventiva prolongada Carlos Nelson não adota essa interpretação Agora essa contra-reforma a quente ela tem além desses elementos mais repressivos que são cráticos coercitivos ela também possui traços fascizantes e por que traços fascizantes? O Carlos Nelson acompanhando a reflexão do Floresta Fernandes ao refletir sobre o fascismo quando trata da ditadura de 64 nos indica elementos importantes para caracterização do contexto espiritual Olha só o que Carlos Nelson está falando O fascismo se caracteriza por ser um regime reacionário certamente ditatorial mas que tem especificidade de se apoiar numa base de massas organizadas cujo recritamento se dá sobretudo entre as camadas médias mas também em setores populares inclusive da caça de classe operária Essa característica se manifesta no período de preparação da acessão fascista ao poder pois vem que o movimento fascista organiza desde o início aparelhos títulos da sociedade civil partidos sindicatos e associações combinando mecanismos legais e extranos legais em sua luta pelo poder Uma vez implantado como regime o fascismo incorpora ao Estado os alvenismos da sociedade civil antes criados por ele gerando assim uma forma política totalitária Dessa forma penso que o fascismo tanto como movimento quanto como regime tem lugar em países que grandes chamam chamariam de ocidentais ou seja nos quais já existe uma sociedade civil forte articulada como era precisamente o caso da Itália da Alemanha nas décadas de 1920 de 1916 Parece que a questão central aqui que ele está trazendo seguindo o Florestan é a questão da base social fascista significativa O professor José Paulo tem uma reflexão interessante que ele procura distinguir a base social da base eleitoral Sem dúvida nenhuma a base eleitoral do atual presidente foi extremamente significativa Agora não foi toda a base eleitoral que a gente pode caracterizar como uma base social fascista E parece que essa base social fascista ainda teria outras questões que a gente pode indicar perceber e caminhar para procurar investigar isso é se realmente essa base eleitoral é mais ampla que a base social sim me parece que essa base social ela de certa forma frágil em determinados setores que não apoia tanto o neoconservatorismo uma restrição democrática mais aguda então eu acho que por outro lado também tem uma questão forte que é a incorporação das organizações de sociedade civil no aparelho do Estado hoje é um movimento de muito mais de proteção da estrutura do Estado e domínio em função sem essa articulação da sociedade civil mesmo porque esses artes de organismos mais fascizantes não estão presentes assim nessas estruturas então acho que ele dá um outro caminho para ser investigado sobre a realidade atual outro elemento partido político frágil não orgânico e problemas com os sindicatos ou seja hoje a gente não pode dizer que o PSL é um partido forte orgânico da sociedade ele pode construir o tratamento ali para fazer viabilizar a eleição etc então essa caracterização do partido dentro do partido forte parece que não se enquadra mas obviamente só são pistas para a gente avançar a investigação acerca dessa temática que no meio do entendimento é uma temática importante e para terminar um outro elemento e aí eu retomo a crítica literária do Carlos Nelson Alima Barreto nos permite apresentar uma questão que pode ao ser aprofundada lembremos que tudo estamos apresentando para a análise da condutora atual com base Carlos Nelson Contini não passam de pistas para futuros estudos e reflexões retomar isso nos auxilia a compreender a adesão de certos segmentos das camadas populares à candidatura do Bolsonaro eu acho que é importante a gente entender melhor isso e me parece que aqui tem uma pista interessante Carlos Nelson Carpondinho um artigo já citado sobre o significado de Lima Barreto argumenta que o romancista na necessidade de criar um novo realismo no quadro da Via Prussiana Revolução Passiva Brasileira teve de encontrar uma forma de ação que se revelasse objetivamente contrária ao modelo de desenvolvimento predominante mas que conservasse simultaneamente a sua tipicidade ou seja que correspondesse a uma possibilidade social concreta e não a um desejo subjetivo do escritor será através da bizarrice que Lima Barreto construirá o protagonista do romance analisado nas palavras de Coutinho fundamentado do Cate a bizarrice é um modo peculiar pelo qual se manifesta a incapacidade histórica e socialmente determinada de adequar esse núcleo humano subjetivamente preservado ao mundo social objetivamente alienado em sua luta para conservar a autenticidade subjetiva sem se isolar completamente do mundo o bizarro sofre uma deformação de personalidade que o aproxima da extravagância da excentricidade até mesmo da patologia continua Carlos Nelson enquanto tipo bizarro Policarpo Quaresma torna-se o símbolo das contradições humanas imposta pela Via Cruciana seguida pelo Brasil e poderia acrescentar aqui agora recentemente pela Contra Reforma através da figuração do seu triste destino Lima concretiza com meios especificamente artísticos uma demolidora e implacável crítica aquela sociedade que condena ao medito a extravagância e a bizarriz as mais profundas e autênticas inclinações de nosso povo no sentido de realização humana e mais concretamente da realização humana através da participação criadora no melhoramento da sociedade aquela complexa dialética pela qual a bizarriz surgida subjetivamente a partir da luta para conservar o núcleo da personalidade desemboca objetivamente no movimento que vai dar comicidade a mais profunda tragicidade no completo espacilamento desse mundo Policarpo Quaresma então enquanto personagem bizarro abre uma possibilidade em ter no erro interpretarmos certos segmentos das camadas subalternas que votaram em Bolsonaro na medida que entendemos que este segmento sofre as contradições subjetivas objetividade que nos fala Carlos Nelso Coutinho então me parece que entender esses segmentos nós podemos trazer essa reflexão sobre a bizarriz que aparece também nos escritos gramistianos o Gramsci vai falar o seguinte olha quando nós não temos uma ideologia orgânica há essa contradição da subjetividade com a objetividade concreta levando as camadas subalternas a determinados posicionamentos e ações que inclusive são prejudiciais a sua própria condição e aí o Gramsci fala o seguinte aí é uma pesquisa interessante sobretudo no que diz respeito às massas populares que mais dificilmente mudam de concepção e que em todo caso jamais a mudam aceitando a nova concepção em sua forma pura por assim dizer mas apenas e sempre como combinação mais ou menos heteróplita e bizarra a forma mais racional logicamente coerente a perfeição do raciocínio que não esquece nenhum argumento positivo ou negativo de certo peso tem a sua importância mas está bem longe de ser decisiva ela pode ser decisiva apenas secundariamente quando determinada pessoa já se encontra em crise intelectual oscila entre o velho e o novo perdeu a confiança do velho e ainda não se decidiu pelo novo então Gramsci também trata a questão da birraizaria de uma maneira que lhe permite procurar interpretar essa dinâmica política e ideológica das camadas subaltecas enfim frente a essas duas considerações me parece que para a gente compreender o cenário atual é importante tanto a gente analisar para verificar se efetivamente estamos num período de contra-reforma aquente essa pista de traços fascizantes a pista que eu acho a partir da leitura do Carlos Nelson procurando enxergar a realidade do atual seria uma possibilidade então seria uma hipótese diretriz nos termos do Florestan Fernandes e o outro seria a dimensão bizarra do Policarpo que está presente em vários segmentos ou pelo menos alguns segmentos ou certos segmentos das camadas populares que tem aderido a determinados valores que vão contra a necessidade do seu próprio desenvolvimento então esses dois elementos me parecem fundamentais e centrais para uma ação socialista uma ação efetivamente de intervenção na realidade hoje visando ampliar a nossa resistência mas sobretudo avançar na construção de uma nova sociabilidade obrigado a próxima a próxima a próxima Obrigado.